Acompanhei desde o seu início. É a minha área de conhecimento. Devedi a minha apresentação em duas partes. A primeira, referente à obra historiográfica. A segunda, referente à sua obra em prol da preservação da nossa memória, do tempo presente e do tempo do passado próximo. Pachito Pereira é um dos pioneiros do estudo do movimento operário português, ao lado de Carlos da Fonseca, César de Oliveira ou Vítor de Saco. Mesmo antes de concluir a sua licenciatura em filosofia na Faculdade de Letras do Porto, já era autor de duas pequenas monografias, um sobre a opção russa e o movimento operário português e outro sobre a greve geral de 1918, ambas publicadas no mesmo ano. Quase uma década depois, publicou também um dos primeiros trabalhos sobre os primórdios do mutualismo na segunda metade do século XIX, então, um tema muito mal conhecido. Cede-se o seu estudo sobre o movimento de protesto no Alentejo, no início da Primeira República, que constitui ainda hoje um marco nesta área científica pouco frequentada. Estes trabalhos de Pachito Pereira inserem-se no reatar da história operária dos movimentos sociais em Portugal, que tem lugar nas décadas de 70 e 80 do século XX, reatando-se então uma linha historiográfica iniciada no início desse século, e que tinha sido interrompida durante cerca de 50 anos, o período do Estado Novo. Um longo intervalo de cerca de 16 anos, em que o autor se dedicou à intervenção política, que foi deputado e eurodeputado, separa estes trabalhos sobre os movimentos sociais em Portugal, da publicação da biografia monumental sobre Álvaro Cunhal. Demorou, atortanto, a concluí-la, ou pelo menos a publicá-la, uma vez que a sua publicação terminou em 2015. Quatro volumes que cobrem um longo período que vai desde a juventude do Cunhal até a mais célebre queda de uma cadeira, em 1968. É um limite que se compreende, embora se possa lamentar tal o interesse que o livro desperta. É uma obra notável em que o percurso individual se interlaça com a história do movimento comunista nacional e internacional durante quase cinco décadas. Personagem central na história do principal partido de resistência ao Estado Novo, o grupo político com maior continuidade no combate contra a ditadura, a sua história confunde-se com a história do país vista do outro lado, do lado dos opositores, ao regime político instituído. A licença de uma ampla pesquisa em arquivos, nomeadamente dos partidos comunistas de diferentes países, principalmente Portugal, França e a Ex-Burse, está-se diante da evolução de um eixo central de resistência portuguesa ao Estado Novo, em que vão sendo descritos as várias fases os problemas a enfrentar. São distanciados com clareza os contornos das diferentes posições estratégicas no interior do PCP e das outras organizações face às formas de combater a ditadura ao longo do tempo. A título de exemplo, salientarei algumas das questões abordadas já nos anos 60 em diante, aquelas que se relacionam com a fase final da ditadura e com a crise da ex-Burse. Nesse domínio, é particularmente pertinente a análise sobre a posição de Cunhal acerca do recurso à Via Armada dos anos 60 em diante, o consequente isolamento do movimento comunista internacional quanto a esta orientação fundamental e a sua aproximação com Cuba neste contexto. Embora mais conhecida, a difícil escolha de Cunhal face à invasão da Checo-Slováquia pelos russos e a fratura ocasionada então no interior do PCP fica mais bem documentada. Outro aspecto fundamental é a atitude face à guerra colonial e o problema da deserção e dos fratários. Na relação com os movimentos coloniais, também é especial e interessante o papel do PCP face ao reconhecimento pela ex-Burse das várias organizações, nomeadamente em Angola. A evocação destes problemas permite intervir o amplo alcance nacional e internacional desta obra monumental para a história de Portugal no século XX. Embora se intitule uma biografia política, nesta obra estão presentes a vida familiar e pessoal de Cunhal, cuja personalidade, numa fórmula engenhosa, José Pacheco Pereira diz, é volta pela liberdade do segredo. Como explica, fê-lo por razões políticas, mas também por um gosto liberado por viver uma vida secreta que só ele controla inteiramente, muito para além das necessidades da atividade clandestina partidária. Fica-se a conhecer o ambiente em que cresceu, em particular a sua profunda ligação ao pai, que adquire um simbolismo pessoal e político extremo no funeral de Avelino Cunhal. A descrição da chegada da enorme coroa de flores ao cemitério e a descrição do combate de mãos pidescas e dos amigos de Cunhal em torno da posição em que deve estar a faixa com o nome de Álvaro, expressa o interesse pelo simbolismo do efêmero, do autor deste livro. E é sobre isso que me debruçarei agora. Efêmero é o nome pleno de significado escolhido por José Pacheco Pereira para a biblioteca e o arquivo, instituída sob a forma de associação cultural, sem fins lucrativos, criada pelo historiador há mais de 10 anos com o objetivo de salvar, salvar, salvar tudo o que faz parte da nossa memória coletiva para utilizar as suas próprias palavras. Estamos a falar de coisas tão diversas quanto panfletes, cartazes de campanhas eleitorais, diários pessoais, correspondência, bilhetes de espetáculos, fotografias ou até medalhas ou equipamentos desportivos. Um dos objetos mais curiosos, por exemplo, é uma bomba de gás lacrimbogênio usada pela TCP numa manifestação antes do 25 de Abril, como se destacava numa entrevista que ele deu este ano. O nome escolhido, o efêmero, traduz um conceito novo de património cultural e implicitamente uma ironia, pois o objetivo é preservar o efêmero que passa ao definitivo. Memória, património e história são palavras que na linguagem corrente se nos apresentam hoje com conexões conceituais aparentemente indiscutíveis. A sua relação, contudo, nada tem de óbvio, bem pelo contrário. É o fruto de uma evolução conceitual e de mudanças históricas recentes. O interesse pelo património histórico tem ele próprio uma história. Alguns exemplos permitem intervê-lo. A realização de pedras de monumentos antigos em edifícios expressivos era uma rotina que até há relativamente pouco tempo não chocava ninguém. E o mesmo se pode dizer de reutilização de manuscritos, por exemplo, de manuscritos musicais, que eram muitas vezes utilizados para a encadenação dos livros. Curiosamente, é na nossa sociedade de consumo, sociedade do efêmero, de substituição frequente e de desperdício de objetos portugianos, que a lógica da conservação veio a impor-se relativamente ao passado e adquiriu nas últimas décadas uma dimensão surpreendente. Cerca de 95% dos museus hoje existentes em Europa datam apenas do pós-segunda guerra mundial. A evolução do significado da palavra património é em si representativa da transformação que teve lugar. Na origem, este termo património referia-se a bens pessoais, familiares, propriedades e outras formas de investimento e objetos pessoais de valor. Atualmente, a palavra património aplica-se a bens de natureza coletiva. As fronteiras entre o que é ou não património tornaram-se cada vez mais difíceis de definir. Neles já não se incluem de um só objeto tradicionalmente considerado de valor. O cotidiano típico, determinado modo de vida, antigamente confinado à arqueologia e etnologia de sociedades ditas primitivas, também invadiu os outros tempos da história e chegou até ao presente recente. Subacente a esta intensa proteção do património coletivo, como Pierre Norrat sublinhou com clareza, o sentimento de continuidade liga-se ritualmente aos lugares da memória. Há lugares da memória porque já não existem os ambientes da memória. Os eos humanos transmissores da memória, da origem familiar e comunitária, esborulavam-se, surgindo a necessidade de novos suportes materiais da memória, leitiva, impessoais e institucionais, e com aparente durabilidade. Mas, simultaneamente, teve lugar uma separação entre a memória e a história, num processo de desenraizamento profundo. O movimento ascensional e expansionista da história conduziu à ruptura do laço de identidade muito antigo entre história e memória, laço considerado inquestionável até há pouco tempo. Memória e história deixaram assim de ser palavras sinónimas. Pelo contrário, tomou-se consciência que tudo as opõe. A memória é a vida transmitida por grupos vivos, portanto, em evolução permanente. A história, pelo contrário, é uma operação intelectual de reconstituição do passado, descodifica a recordação, baseia-se na análise e discurso críticos. Estamos diante de um processo de desidentificação entre memória e história. Ora, a memória, ela própria, torna-se objeto de uma história possível e é nesse contexto que há que situar os lugares da memória, no sentido que esta expressão adquiriu com Pernodin, entre eles os museus, os arquivos das bibliotecas. Só aqui que se encontram os materiais que permitem fazer a crítica da memória e construir a história da história. Só esta operação intelectual fundamental permitirá agroviar a construção e valorização daquilo que Amine Maluf designou de identidades assassinas. A efêmera, que se integra neste novo conceito de património cultural, constitui uma arma essencial neste caminho em Portugal. As armas de papel é justamente o nome de um dos mais recentes livros de Pacheco Pereira, em que se reproduz uma parcela do património de publicações periódicas clandestinas da efêmera. A terminar, não posso deixar de elogiar também o analista político, que o José Pacheco Pereira também é, pois, independentemente se concordar ou não com as suas opiniões, estimula o pensamento crítico. E não há nada mais importante na investigação em ciências sociais e humanas e na formação da cidadania. Em síntese, a qualidade da investigação científica, o espírito crítico e o enorme trabalho de preservação da nossa memória coletiva fazem recomendar, solicitar à professora doutora Maria Doutros Rodrigues, reitora do ST, a atribuição do título da doutora honoris causa.